Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in my view. I'll push you to see more clearly. I don't wanna think about the pain, no more. Everybody's not the same, we all open different doors. Yeah, we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even score. How about you, when you hear me. No! How you doing? How, how? How, how about you? How about you? How, how about you? How about you, how is everyone living with you, how about you? How about you? How about you? A CIDADE NO BRASIL 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 Porque isso aí é material, isso aí depois a gente corre E ganha dinheiro, a gente se vira, né, velho Exatamente, mano, exatamente Eu pulei antes, eu pulei antes Porque, tipo, tinha um carro na minha direita colado no carro Entendeu? E uma ribanceira na minha esquerda Eu falei, esse cara vai me jogar lá pra baixo, meu irmão Então eu já pulei Antes dele jogar, aí foi dito e feito Ele jogou o carro lá pra baixo, mano Foda, mano Aí eu vim de busão, mano, vim de busão Peguei o busão, soltei ali embaixo ali, ó, vim andando mesmo, tá ligado? Por que que você não me ligou, velho? Mandar uma mensagem, alguma coisa do tipo Ah, não tinha ninguém, mano, não tinha ninguém lá, tá ligado? Não tinha ninguém lá na casa Eu falei, ah, vou atentar ninguém, não Vou pegar o busão aqui, coisa simples Eu podia até chamar o Uber, tá ligado? Mas só que eu tô sem o meu cartãozinho, mano O cartãozinho você tá ligado, né? Só um cartãozinho não dá, mano Andar com nota aí não dá também Então eu falei, ah, o negócio é assim Tá tudo, eu deixei tudo lá no Mano Brax, pô Parece que foi coincidência, entendeu? Deixei os carros tudo no Mano Brax Aí o que aconteceu? Fui lá e peguei a Lamborghini Pra poder fazer esse serviço aí, mano Aí, você tá só num direto aqui, mesmo, reto aqui, ó Eita, mano, esse cara tá aí Essa carniça, essa imundiça Ô, meu Deus, tá bom Nem dá bola, nem dá bola pra você aí Rapaz, você tá andando com o carro do Lucão Pra cima e pra baixo, hein, velho Na moral, vou te contar, hein? É, velho, me emprestou Entendeu? Você vai vir fazer o quê? Vai me dar uma correção? Vai fazer o quê? Meu sonho, te expulsar dessa faculdade Não Ixi, eu... Fala novidade, fala novidade aí, meu parceiro Fala novidade Você saiu, ontem eu vi você conversando com aquele cara de novo Você acha que eu não vi o noticiário, não, né? Hum, o que você viu no noticiário? A Lamborghini que explodiu na ribanceira Eita, eita Você saiu no jornal, moreca? Que poe é essa, velho? Ô, doidão, doidão E tu não sabia não, pô? Ah, deve ser por causa da genteira, pô Você acha que eu não vi não, né? Você viu, sabe o que você viu? Você acha que eu não sei o que você tá fazendo, não, né? Sabe o que você viu? Você viu um cara, um jovem, entendeu? De 20 anos Ajudando a SWAT a prender bandidos mafiosos da Colômbia, viu? É isso que você viu Ah, entendi Ajudando de uma forma, mas prejudicando de outra, né? Porque, na verdade, com certeza Eu aposto que você tá ajudando pra limpar seu nome Que já é muito sujo com a polícia, né? Não, não Pra você ter ideia Esse cara da SWAT é meu amigo, entendeu? Peço um favor, ele faz, acabou Simples assim Seu amigo mesmo Anda na linha, TJ Anda na linha, ok? Você tá se achando espertinho, mas você não é não Demorou? Ah, velho, esse cara tá me tirando a paciência já, hein, mano Na moral, vambora pra aula ali, ô Aí, na moral Ô, moreca Eu não sabia que isso ia ser um noticiário, não, velho Na moral, vou ter que ligar pro Roberto depois, velho Fala bem assim, qual é, Roberto? Cidade inteira tá sabendo disso Caraca, que merda, mano Que merda, velho Até porque, TJ, vem anos e covenham, né? É todo dia que uma Lamborghini explode, né, velho? É E ainda mais que é dando fuga de uns criminosos, né, velho? É, foi brabo, velho Mas, ó, te liga logo aí, ó Nem toda notícia tá sendo colocada, entendeu? Lá nos noticiários O que tá mais espalhando é que teve a explosão dessa Lamborghini Entendeu? Agora, o que aconteceu de fato, ninguém sabe Só que, tipo assim, quem é do meio da corrida Que te conhece Sabe que a Lamborghini é tua, entendeu? Mas a galerinhazinha assim, normal Ninguém nem passa Só mesmo sabe que explodiu uma Lamborghini Tô ligado Aí, mano, ó Depois do intervalo eu te vejo aí, beleza? Minha aula hoje é lá do outro lado lá Que foi? Que foi? Tu vai pra onde, doidão? Não, é ali, pô Minha aula é lá do outro lado lá Não é na sala aqui, não Eu vou ter que fazer aula ali no laboratório ali Pode crer? Depois do intervalo a gente se vê, mano Tamo junto aí Valeu, mano Tranquilo, tranquilo Sem problema, mano Caraca, doidão Deixa eu ir pra aula logo, velho O negócio vai ser Brabo Deixa eu ir lá, mano Caraca, essa faculdade aqui tá Eita, mano Olha a Duda aqui, ó Oba, Duda E aí, tudo bem? Nossa, eu tava procurando você Eu queria conversar muito contigo Você tem um minutinho pra falar comigo? Coisa rápida Tô, tô aqui Tô ouvido Você pode falar Então vem pra cá, por favor Eu não quero que as pessoas olhem Que eles estão conversando muito junto, entendeu? Não, tá Tem vergonha, né, agora Antes não tinha Mas fala aí Aqui atrás da pilastra, por favor Tô aqui, tô aqui Mas aqui Fala aí Ô TJ Você tá bem? Eu fiquei sabendo do acidente Que a Lamborghini explodiu E logo eu lembrei Que era o seu carro Eu pulei Eu pulei, pulei antes Tá de boa O que aconteceu? Meu Deus do céu Ah É um monte de coisa Que você não tá por dentro do assunto Entendeu? Deu umas paradas muito graves E aí Eu tô tentando resolver Só que eu ajudei a polícia, né É isso que você tem que pensar Ajudei a polícia a prender Os traficantes aí da Colômbia Que tá aqui E só isso Mas me diz uma coisa Você não falou que ia mudar? Por que você tá fazendo isso tudo? É, mas eu falei Eu falei que ia mudar Porque você me confundiu Com alguma coisa Entendeu? Você me julgou De uma coisa que eu não sou E é isso que aconteceu Entendeu? Até isso que eu falo Que não dá Você promete que faz uma coisa Depois vai a outra Olha só que você tá se envolvendo Você tá falando O negócio da Britney Já tá jogando O negócio da Britney Eu sei Porque eu corri atrás de você Você não freou o carro Eu te chamei e te gritei Eu não cheguei a falar ainda Sobre isso, TJ Porque primeiro eu tô falando Que você está errado Explodindo o carro Eu explodir o carro Você acha que eu quero perder Uma Lamborghini? Outra coisa, TJ Eu vejo que você não tá mudando Entendeu? Esse negócio da Britney Eu vi lá Você com ela no carro Vocês lavando o carro Lavando o seu carro Vocês lá super felizes Por isso que eu não parei Eu peguei e fui embora mesmo Entendeu? Eu não sou palhaço O negócio é o seguinte Você tá fazendo de boba Entendeu? Eu não tô fazendo ninguém de boba O negócio é o seguinte Eu não sei o que aconteceu A Britney foi lá em casa Entendeu? Eu não sei como Eu não sei como Ela foi lá em casa E você chegou logo depois E eu nem sei por que Que você foi lá E tipo Ela é minha amiga Eu não tenho nada com ela E nem quero Entendeu? Nem quero O negócio é isso Entende uma coisa Eu fui lá pra tentar Falar com você Pra tentar conversar Fazer uma surpresinha A gente conversar Mas assim Deus do céu Eu fui muito boba Porque eu vi Eu vi de verdade Que você continua A mesma pessoa de sempre Entendeu? Você não mudou nem um pouco Nada Não mudou nada Entendeu? Beleza Beleza Então Eu tô cheio de problema Aqui Eu só queria saber Se você tava bem Entendeu? Só isso mesmo Tchau Tchau Meu Deus do céu É crítica daqui Crítica de lá Ninguém me elogia Né velho Acabei de perder Uma Lamborghini Pra poder ajudar o cara Ninguém me elogia Eita Meu telefone aqui Alô Opa TJ Tudo bom? Aqui é o Fred Ah oi Fred Beleza Deixa eu te falar Rapaz Tem como você Dar uma passadinha aqui No estacionamento de cima Aqui rapidão Tô aqui na faculdade Você tá aqui na faculdade? É Trocar um papo contigo Bem rápido Beleza Beleza Tô indo aí Eu ia entrar na sala agora Mas beleza É urgente isso? É É do seu interesse Se tiver como Tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Valeu Caramba O que esse cara quer Esse cara tá aqui Aqui no estacionamento O que esse cara quer Segunda vez Eu vou falar pra ele Não ficar vindo aqui Na faculdade não Que isso aí vai acabar Trazendo merda pra mim Tomara que o Clark Não veja isso aqui Deixa eu olhar pro lado Pro outro O cara tá ali Deixa eu olhar pro lado Pro outro Opa Fala aí Fred Opa Tudo bom TJ Então Tudo certo Tudo certo Vim aqui novamente Em sua faculdade Você está em uma De aula aí Mas é sobre um assunto Super importante É sobre o acontecido aí Que houve aí Com o seu carro E tudo mais E logo depois Desse incidente O PH Foi lá no meu escritório E explicou tudo O que aconteceu Com você E tudo mais E falou Ainda mais Que você fez As coisas Tudo certinha Conforme o planejado Você pediu Pra eu trazer ele de volta Ele não ia voltar Entendeu Ele tava com um problema Muito sério Aqueles caras lá Que a polícia prendeu Queriam matar o PH Não sei por que Não me pergunte Porque eu não sou amigo dele Como eu disse Queriam matar ele E eu tive que ajudar ele A se livrar daqueles caras E pra ele não precisar Matar os caras Que ele queria matar os caras A gente arrumou um plano Pros caras serem presos E nesse plano aí Meu carro foi embora Entendeu Mas é fatalidade Essas coisas acontecem Entendeu É Mas Fora isso Eu achei incrível De sua parte Ter conseguido Fazer esse resgate Ajudar ele E tudo mais E ter ajudado ele Principalmente E ainda por cima Ainda mais Você acabou perdendo um carro É Você queria ele de volta Ele tá aí Tá de volta Tá de boa Pois é Não Mas fica tranquilo Que Você não perdeu A sua Lamborghini não Certo Olha o que eu perdi Tá toda amassada Lá pegando fogo Entendeu Você não viu não O noticiário É Eu fiquei sabendo Mas não é disso Que eu vim falar Eu sei que ela virou Virou sucata Mas É Eu quero saber Se você tá afim De a gente ir lá Tirar uma nova pra você Como assim Como assim Como assim Como assim nova Como Não Vamos fazer o seguinte Então Eu tenho uma surpresa Pra você Você vai querer ir comigo Com certeza Com certeza Então Vamos lá Ai droga Eu fechei a porta Do meu carro de novo Tem como você abrir pra mim TJ Caraca Mas por que você não abre A porta do carro Valeu Obrigado É Foi uma longa história Vamos lá Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ai Deixa eu adaptar aqui Beleza Eita Vamos embora Por que você tá me trazendo Dentro dessa garagem aqui O Fred Ai TJ Fica tranquilo Pois é Você não perdeu um carro Então Você fez um favor pra mim Certo Certo Mas minha obrigação É lhe dar um outro novo Entendeu Como assim Eu vou ganhar um carro novo Pode descer Como assim Como assim Eu vou ganhar um carro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca velho, não acredito, esse, esse, essa Lamborghini aqui é minha? Caraca velho, caraca, vou entrar, vou entrar, meu Deus do céu, essa aqui é bem mais nova que a galhada, a galhada é muito antiga Caraca velho, muito obrigado, eu que agradeço, entendeu? Eu vou dar um rolê, eu vou dar um rolê, porque eu quero ver como é que é, valeu, 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 valeu Caraca velho, não acredito nisso velho, olha isso aqui velho, que luxo meu irmão Caraca meu irmão, não acredito, olha o carro mano, olha esse, deixa eu parar aqui velho, na moral eu não tô acreditando ainda Que que é isso mano, que que é isso velho, mano, que que é isso velho, que luxo velho Olha isso aqui velho, a parada é meio dourada, não sei que que é isso velho Caraca velho, velho, eu tô sem palavras, não acredito velho que esse cara me deu esse carro, olha aqui mano Huracan escrito na porta, nossa muito top velho, nossa eu tô muito feliz mano, eu tô muito feliz Eu perdi a galhada, mas, nossa ele é um ronco, perdi a galhada, mas ganhei um huracan velho Olha isso aqui, que loucura mano, na moral, hoje eu sou o cara mais feliz do mundo meu parceiro, mais feliz do mundo Música